LENU RAMA Lenu Ramah, no passado foi um bruxo e teve um profundo envolvimento com as forças ocultas. Agora, transformado pelo poder de Jesus Cristo, sentiu a necessidade de se apresentar em igrejas para contar suas experiências do tempo que era um bruxo. Para Lenu Ramah, os artistas famosos só obteram sucesso, fama e dinheiro devido a um pacto satânico realizado por ele, nos velhos tempos que ele era um bruxo. A acusação mais forte que ele faz, sem ter medo de levar processo por calúnias e difamação, é contra o humorista da Rede Globo, Renato Aragão. Ele garante que o Didi que conhecemos fez um pacto vitalício com os demônios. Eu fui bruxo com o senhor Renato Aragão, o Didi da Rede Globo televisão. Didi fez um pacto com os demônios vitalício, que as crianças seriam de luz. Conforme ouvimos, seu Didi só é adorado pelas crianças pelo jeito engraçado de se apresentar diante das câmeras. Não devemos esquecer que tudo isso só foi possível graças ao suposto pacto satânico feito por Lenu Ramah. Uma acusação muito polêmica que já repercutiu no Brasil inteiro. Saímos pelo Brasil afora para saber o que o povo sabe. E isso já começa a gerar dúvidas. Teria mesmo um pacto com o demônio esse Didi? Meus vagabundos, não tem o que fazer não? Vamos ver o que o pai e a mãe de vocês estão fazendo em casa. O estranho é que ele está na boca de pastores, como sendo um adepto de magia negra. O cara desconfiou de mim, não tem cara de imaginar. Você tem cara de imaginar, o mais que eu. Eu? É você mesmo. Perceba que esse já é o terceiro ex-bruxo que acusa Renato Aragão como tendo envolvimentos com as forças ocultas. O primeiro a propagar essas supostas verdades foi o ex-bruxo Tio Chico. Eu fui bruxo da Globo. Hoje o bruxo da Globo é meu conterrâneo, o Didi, o Renato Aragão. Mas é por isso que nós estamos fazendo este evento, para o pessoal saber. Depois apareceu o segundo ex-bruxo, de nome Aldo Nascimento. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didi dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didi é um terrível instrumento de satanás. E agora, também o então Leno Ramá denuncia Renato Aragão. Eu fui bruxo do senhor Renato Aragão. O Didi da Rede Globo Televisão. Fazendo-nos suspeitar que este pode ter o pacto com Satanás. Por que esses três bruxos tanto acusa o humorista da Globo? Pobre de um trabalhador que sai de mesquita, vagabundo fica de olho no coisa da gente. Para muitos que tem o pastor Leno Ramá como um propagador das verdades sobre o ocultismo, algo pode colaborar com as denúncias feitas por esses pastores. Em um áudio, gravado no ano de 1995, ouvimos o então evangélico Dedé Santana, relatando um pouco de sua vida. E quando revelou ao Didi em ser evangélico, ouça com atenção. E eu disse a ele, Renato, eu tenho um presente para você. Quando eu fui mexer na bolsa, ele falou, olha, eu não quero saber de brincadeira comigo nessa hora. Aí eu falei, não, não é brincadeira, é coisa séria. Aí tirei uma bíblia e dei de presente para ele. Foi a coisa mais impressionante que aconteceu. Ele olhou seriamente, fazia tempo que eu não via ele ficar sério assim. Ele olhou sério para a bíblia, olhou para mim, os olhos dele encheu de lágrimas. Ele me deu um beijo no rosto e disse, graças a Deus, meu irmão, você se encontrou. Não importa que nós não sejamos da mesma religião. O importante é que agora você acredita em Deus. Lógico que isso que ouvimos não prova nada. Mas percebeu o que Dedé Santana disse sobre a reação do Renato Aragão que teria respondido, graças a Deus, meu irmão, você se encontrou. Não importa que nós não sejamos da mesma religião. O importante é que agora você acredita em Deus. Essa citação dita por Renato Aragão, que não importa que o Dedé Santana não era mais da mesma religião, soou como um desligamento do parceiro, que era frequentador de terreiros. Recorrentes informações da época apontam que os trapalhões eram adeptos de cultos candomblé. Era comum eles, especificamente o Didi, buscar auxílio espiritual com o pai de santo. Isso demonstra que eles não tinham seus pensamentos voltados a Deus, e sim as entidades que se manifestavam nos terreiros. No grupo, Dedé era o único que não encontrou uma paz interior, conforme diz. Alguma vez eu perguntava para um amigo, o que eu devo fazer para deixar de ser triste, vazio, que me mandaram ir para uma macumba, um terreiro de macumba. Chegando lá, eles derramaram pipoca, mataram galinha preta, derramavam aquele sangue todo em cima de mim, jogavam cachaça, farofa, e eu saía de lá do mesmo jeito que eu entrei. E nada dava certo. Vale lembrar também, que o grupo demonstrava em não acreditar em Deus, por isso que o Didi teria dito ao Dedé Importante que agora você acredita em Deus. Importante que agora você acredita em Deus. Agora, o fato de que se houve um profundo envolvimento satânico, isso cabe a cada um analisar e dar sua própria opinião. Entre tudo aquilo que já mostramos até agora, vemos a capacidade criativa desse ex-bruxo, que para obter sucesso e destaque em meio aos evangélicos, utilizam-se de artifícios e invencionices, na qual atribui ao diabo certas coisas que não tem nada a ver com este ser. E depois, para dar o checkmate, jogam Jesus como a grande solução para um problema que nunca existiu. Interessante que esse ex-feiticeiro, Leno Hamar, procura de todas as formas se promover, dizendo ter sido influência na vida de pessoas importantes, tipo Xuxa, Angélica, Didi e outros. Depois que essas personalidades tornam conhecidas no Brasil, daí aparece um parasita da sociedade que em nada contribuiu, inventando essas histórias, de que as pessoas já citadas só chegaram aonde chegou graças a trabalhos espirituais realizados por ele. É claro que muitas pessoas, após terem acesso a essas informações, vão deixar de acreditar nesse testemunho, enquanto muitas outras, mesmo tendo acesso, vão preferir continuar a crer nesse ex-bruxo Leno Hamar. E com certeza, esses serão contra tudo aquilo que tentamos passar. Isso acontece porque nem sempre a verdade é bem-vinda. Muitas vezes, ela incomoda e gera desconfortos. E existem pessoas que não estão preparadas para receber a verdade, que infelizmente gera desavenças e até inimigos. Por isso, falamos conforme uma certa vez o apóstolo Paulo falou aos gálatas.